Um homem de 31 anos foi esfaqueado durante uma confusão que aconteceu em um evento político na cidade de Lagoa Formosa. Nós vamos agora com o nosso Rafael Ribeiro, que também está ao vivo aqui no Cidade, prontinho para trazer todas as informações para você aí de casa. Rafa, boa noite. Boa noite para você, Luciana, a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. Esse fato aconteceu em Lagoa Formosa durante um comício político. E aí, o que acontece? Esse homem de 31 anos contou para a polícia que estava ali tentando separar uma briga de mulheres da cidade de Lagoa Formosa e Patos de Minas quando se aproximou um homem e deu-lhe uma facada. Ele foi resgatado, levado ali para o hospital municipal. Houve até uma reclamação, eu recebi diversas mensagens da população de Lagoa Formosa, Luciana, reclamando de que não tinha uma viatura para trazê-lo até a cidade de Patos de Minas. Na verdade, uma ambulância, né? Mas logo depois, o SAMU fez o transporte desse homem. Ele foi trazido para o hospital regional. Não corre o risco de morrer. A gente vai continuar acompanhando. Inclusive, se a família tiver alguma informação sobre o estado de saúde dessa vítima, pode entrar em contato com a nossa reportagem. Mas se trata, de acordo com ele, de alguém que chegou, meteu a faca e saiu ali no meio do povo. Isso vai ser investigado pela polícia. Um boletim de ocorrência foi feito pela polícia militar. A gente, é claro, vai continuar acompanhando, então, os dobrar dessa história. A gente sabe que época política, né, Luciana? É uma paixão que o pessoal tem por política, mas não pode chegar nesse ponto de uma facada, né, minha amiga? Completamente fora de controle, misericórdia. Caso em investigação aqui na cidade, ali na cidade, aliás, de Lagoa Formosa.